Olá, salve, salve, começando mais uma edição do Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site www.tv.com.br. Hoje eu converso com André Venzon sobre o novo espaço para as artes visuais na Galeria Carta. Também falo com o Gabriel Messias sobre a peça Te Profundes, uma adaptação da obra de Oscar Wilde. E quem vem tocar aqui na Estação Cultura é André Perrone, que acaba de lançar um novo single e também tem show amanhã. E a Galeria Carta está lançando o projeto Potência com uma nova sala para a produção de jovens artistas e também para estimular o debate sobre a arte na atualidade. E quem está aqui para falar sobre esse novo espaço é o André Venzon, coordenador da instituição. Seja bem-vindo mais uma vez na Estação Cultura, André Venzon. Obrigado. E boa notícia, né? Mais um espaço não só para expor novos artistas, mas para falar sobre arte, né André? Sim, especialmente para mim isso, que também sou artista, fazer arte contemporânea é também fazer os espaços para arte contemporânea. Porque sempre nós temos mais artistas e os espaços existentes vão ficando tradicionais. A Galeria Carta mesmo, ano que vem, vai fazer 18 anos. Então, a gente já está entrando na maioridade e precisa pensar em potencializar os outros espaços da Fundação, que é a mantenedora do projeto, desde 2005. E, para isso, a gente inaugurou uma nova sala, que fica no segundo andar. Ela é uma sala menor, mas muito bonita, que tem vista para o Parque Farroupilha. A Fundação fica ali na João Pessoa, com a Lupo Gonçalves. E conversamos com alguns jovens artistas para começar a acompanhar as aberturas da galeria, do projeto da Galeria Carta, nas duas salas que nós temos embaixo, no primeiro andar. sempre um artista jovem sendo apresentado a cada nova exposição na galeria. Então, o projeto Potência potencializa os espaços e faz esse convite para esses jovens artistas também investirem o seu trabalho na galeria. A gente fala assim, investir, porque realmente a Fundação prima por dedicar um orçamento para a produção desses projetos expositivos, contrata curadores, jovens curadores. Tem sido um espaço de pesquisa e difusão da arte contemporânea. E agora está reunindo esses jovens artistas com artistas já consagrados. Nesse ano de retomada, nós convidamos a Zorava Betiol, agora estamos com a Maria Tomazelli, nesse momento, o Leonardo Lopes, que é o jovem artista que inaugurou recentemente, no último sábado, esse espaço. Segue até o dia 17 de julho e, depois, as exposições inauguram no TR e no segundo andar, sempre junto, unindo um artista. Agora vai ser a próxima. É uma grande coletiva de fotografias da cidade, em homenagem a Porto Alegre, reunindo 250 fotógrafos, tanto profissionais quanto amadores, tanto artistas que trabalham com a fotografia quanto fotógrafos que também são artistas. E, junto, inaugura a Valéria Barcelos no Projeto Potência. Assim, já vou te contando a programação e os nossos artistas do projeto. Em seguida, nós vamos ter o Chá Dalu, com a curadora indígena do MASP, a Sandra Benites, que vai apresentar o trabalho do Chá Dalu numa exposição pré-bienal. Nós vamos inaugurar essa exposição no dia 10 de setembro, um sábado, e apresentando no Projeto Potência, junto com o Chá Dalu, o Pedro e o MCB, que é um artista de farroupilha. Assim, a gente está procurando fazer um movimento também de convidar artistas de outros municípios do Rio Grande do Sul, oferecendo um espaço na Fundação para a divulgação da arte contemporânea, que tem espaços mais restritos no interior gaúcho. Nessa sequência, nós vamos ter a exposição do Sandro Ká, na galeria principal, e no Projeto Potência, a apresentação da obra da Cami Bovia. Encerrando o ano, vamos ter um projeto bem diferenciado, que é a Ocupação Cultural, que o João Kovacs e o Fernando Knup fazem oficinas de arte, cultura e documento também nas ocupações, especialmente no centro da cidade, e esse trabalho vai ser também apresentado nos espaços da Galeria Carta. Concomitante a essa exposição, o Arthur Ferreira, que também é um jovem artista, apresenta seus desenhos no segundo andar. E, encerrando, mas já inaugurando a programação de 18 anos da Fundação, em janeiro de 2023, nós vamos ter o Vera Shunu, que é um fotógrafo guarani, que vai apresentar também o seu trabalho nas comunidades indígenas, com a primeira exposição já do edital da E-Carta, que nós pretendemos lançar ainda no mês de julho. A galeria, então, faz um edital para a ocupação do seu espaço e também, em caráter inédito, uma pintura mural, chamando os artistas do grafite, da street art, para também fazer anualmente uma pintura dentro da Fundação, num espaço que nós descobrimos, que conecta a Fundação, o Hotel Casa do Professor. É um espaço aberto, interno, que nós temos, mas que oferece, tem ali uma grande parede, um suporte para esse tipo também de manifestação artística, que está aí, é contemporâneo, mas tem poucos espaços nas instituições tradicionais para essa expressão. Então, a gente está retomando o edital da galeria também com essa novidade. Bom, o André falou e demonstrou o quanto o Projeto Potência está inserido dentro de todo um contexto da galeria E-Carta em trabalhar com a arte contemporânea. Então, esses jovens artistas, que são jovens, mas são talentosismos, têm muito talento e estão inseridos já nesse circuito, alguns deles, como o artista que está nessa primeira exposição, que também está no Margs, com uma exposição muito grande, que é a presença negra no Margs. Então, o Leonardo Lopes, no caso. Então, até o dia 17 de julho, de terça a domingo, das 10 às 18 horas, na Fundação E-Carta, para quem não sabe, ali na João Pessoa, como o André falou, de frente ali ao Parque da Redenção. André? Entrada franca. Ah, sempre bom lembrar. Sempre bom lembrar. E um ótimo passeio, tanto para o sábado quanto para o domingo, quem vai à Feira Ecológica ou ao BRIC, estamos ali abertos, das 10 às 18, esperando a visita do público. De todos. André, obrigado pela tua presença e satisfação, sempre tê-lo aí. Parabéns pelos projetos, parabéns pela Fundação E-Carta, por mais, por esses 18 anos que estão chegando aí, certo? Certo, obrigado. Até a próxima. Uma Estação Cultura segue com música da Andréa Perroni, acompanhada pela Cris Amoretti. A Estação Cultura A Estação Cultura A Estação Cultura A Estação Cultura E essa foi a Andréa Perroni, acompanhada da Cris Amoretti, mostrando um pouco do single memória, recém lançado nas plataformas digitais. No 5º bloco, tem mais música e nós ainda falamos sobre o show que a Andréa apresenta amanhã. Agora é a vez de falarmos com um dos diretores da peça de Profundes, o Gabriel Messias, pois essa adaptação de um texto de Oscar Wilde volta em nova temporada neste final de semana. Seja bem-vindo aqui em Estação Cultura, Gabriel. Bom, vamos falar sobre a experiência, sobre o... Bom, vamos começar falando... Tem muitas coisas para falar sobre essa peça, né? Para começar. Sobre a tua estreia como direção, isso, Gabriel? Isso mesmo, minha estreia como direção e tenho muita sorte de estrear junto com o meu pai e um grande amigo, o Elison Couto, né? Duas pessoas, assim... Eu tenho muito privilégio de estar trabalhando com a minha primeira peça, com essas duas pessoas. Primeiro que um é meu pai e um diretor de teatro, assim, experiente e conhecido. E o Elison, que é um ator muito experiente também, muito talentoso, né? E eu, na verdade, eu tenho formação em cinema. E, na verdade, formação formal em cinema, né? Porque é informal no teatro, sempre convivi nesse meio aí. E, quando eu voltei, para o Brasil, eu tive formação no exterior, eu quis muito me aproximar às minhas raízes de novo, me aproximei igual ao meu pai. Eu trabalhei, na verdade, com o Elison numa peça em 2019. A gente atuou junto. E daí conversei com o meu pai, ele estava com essa adaptação, assim, ainda em processo. E meio que as coisas se juntaram e começamos a trabalhar na peça. Bom, e esse processo que o teu pai tinha começado com o Elison, tinha começado durante a pandemia, né? Foi um processo, inclusive, difícil, né? Mas também foi um processo que o teu pai quis começar durante a pandemia, também não quis parar de produzir. E é um monólogo, né? E em cena, um texto bastante pesado, um texto bastante necessário também nesse momento, né? Sim, sim, sim. É um texto bastante pesado, assim, denso. A gente brinca que nos ensaios, assim, a gente acabava... Todo mundo saía um pouco acabado, assim, todo mundo ia chorando, não importa quantas vezes que a gente passava, assim, para o ator, assim, uma passada no ensaio, uma apresentação é bem pesada. E eu acho, assim, o texto, ele já tem mais de 100 anos, né? E ele continua sendo muito atual, né? A gente, ainda mais nesse mês, assim, que a gente está discutindo muito sobre isso, né? É um pouco... É um pouco ruim a gente saber que a gente ainda está circulando nas mesmas discussões, mesmo 100 anos depois. Essas discussões do caso, né? Que a gente está falando, são as questões de gênero, de sexualidade, que as liberdades individuais, né? Estão sendo colocadas em xeque nessa história verídica, né? Nessa história biográfica do Oscar Wilde, que foi preso, né? Por essa acusação, por conta das suas práticas da sua vida sexual, né? Exatamente. Exatamente, é. Ele também, o texto, tem esse aspecto aí, né? Dessa injustiça, dessa barbaridade que sofreu o Oscar Wilde sendo preso, né? Por ser quem é. E muito do romance dele, com a grande paixão da vida dele, que era esse relacionamento tóxico, e que, no fim, um dos motivos que ele foi preso foi por essa traição, assim, do amor dele, em comum com o pai dele. Então, tem todas essas camadas dentro do espetáculo. E como trazer atualmente esse texto para o palco, né? E como tu traz também elementos de outros lugares onde tu já atuou profissionalmente, assim, como pensar, tipo, visualmente, tu tem apenas um ator e tu tem toda a tua formação em cinema, tu tem elementos mínimos enquanto tu também está acostumado a trabalhar com outras coisas. Como está sendo trabalhar especificamente no monólogo, né? Ah, eu vou te dizer que foi muito delicioso. O processo foi muito bom, assim. Eu peguei o texto, assim, quase pronto, entendeu? Eu só entrei na parte de encenação, de trabalho com o ator mesmo. Um desafio é que, no monólogo, é que a atuação tem que ser milimétrica, porque o objetivo mesmo é tu não tirar o olho do ator, né? Tu não desviar da cena, assim. O ator tem que te manter, tem que manter a tua atenção durante a duração do espetáculo. E talvez, assim, a minha experiência no cinema tenha ajudado nisso, assim, uma coisa mais de treinamento, de close, de enquadramento e tal. Mas foi muito bom, assim. Teve muita conversa antes de a gente entrar na sala de ensaio. E eu acho que isso foi muito benéfico, assim, para a qualidade do espetáculo, né? Eu acho que também foi isso. Bom, então, de profundes, Epístola Encárcere et Vincolus, de hoje a domingo, às 20 horas, no Teatro Renascença, ali no Centro Municipal de Cultura, na Érico Veríssimo, número 307. Uma boa temporada para vocês aí, certo, Gabriel? Uma boa estreia para ti. Muito obrigado aí. Obrigado por me receber. E até a próxima. Bom, a Estação Cultura faz agora um intervalo, que é rapidinho, é bem pequenininho. E, em seguida, a gente está aí de volta com a música da Andréa Perrone. Como eu disse, é um instante só e nós já retornamos. A Estação Cultura A Estação Cultura A Estação Cultura E a Andréa Perrone está lançando o show Rai, com um repertório totalmente autoral. O espetáculo é uma homenagem aos seus 10 anos de carreira, dessa violonista e compositora porto-alegrense. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar de volta aqui e para divulgar um pouquinho desse momento que é tão especial. talvez algumas pessoas estranhem de eu falar que são 10 anos de carreira, eu toco há mais tempo, mas são 10 anos que eu decidi que eu trabalharia apenas com violão solo e com as minhas composições. E acho que foi uma trajetória com tantos capítulos especiais, com tantos encontros, com tantos lugares bacanas, que a música me levou, que não tinha como deixar passar essa data sem comemorar. Bom, e dentro desses 10 anos, tu conseguiu desenvolver um estilo bem peculiar, bem próprio, e achar bem a tua cara de tocar esse violão, né? Eu acho que essa sempre foi a ideia, assim, porque como eu sou autodidata, eu acho que o meu processo de aprendizado me levou a buscar um violão característico, alguma coisa que expressasse todas as minhas influências, que eu acho que a grande influência no início do meu processo de composição foram as músicas do André Gereissati, que trabalhava com afinações alternativas e que eu comecei a testar a partir das composições dele. Mas depois, assim, eu fui descobrindo outros elementos e eu acho que tem uma coisa, assim, também de explorar um pouco do lado percussivo do violão e acho que eu consegui o que eu queria, que era realmente ter um trabalho bem característico, assim. Esse show vai passar por um pouco disso tudo, né? Exatamente. Inclusive a questão dos estilos musicais, que a gente pode falar dos ritmos musicais que tu escolhe para tocar também. Isso. São umas escolhas muito pessoais e tem muito a ver com os teus direcionamentos, né? Exatamente. Nesse show, assim, tem repertório do primeiro EP, do Page One, tem repertório do Impetra, que foi um repertório que eu compus todas as músicas num período que eu e a Cris Amoretti estávamos fazendo uma turnê pela Itália, né? Tem de algumas coletâneas que eu participei por esse período e também tem a música que foi lançada há pouco tempo, que é o primeiro single de uma trilogia, que é a música que a gente abriu, chamada Memória, que vai ser uma trilogia que é Memória, Verdade e Justiça. O terceiro single vai ser lançado mais no final do ano no Festival da AIVIC, que é uma associação que eu faço parte, que é a Associação Internacional de Violonistas Compositoras, e que nesse evento está homenageando a violonista Maiara Amaral, que com, acho que com 23, 24 anos, foi vítima de feminicídio. Então, esse... E ela tinha acabado de defender a tese de mestrado, falando das compositoras para violão, que é um capítulo que a gente não tem muita informação dentro da história da música, da história do violão. Muitas informações perderam, muitas partituras são difíceis de localizar. Então, ela fez esse trabalho, que hoje a violonista Thais Nascimento está dando continuidade. E a Thais, como uma das fundadoras da AIVIC, e, enfim, nós temos pessoas de toda a América Latina, nós achamos por bem fazer essa homenagem à Maiara, e também fazer esse registro das mulheres que estão atuando e que estão compondo lindas peças, e que muitas vezes não têm a visibilidade que merecem, vamos dizer assim. É um evento bem importante. Às vezes, não tem o registro da própria autoria nessa pesquisa, realmente é difícil. É difícil. Algumas composições mais antigas, os maridos registravam as músicas das mulheres. Então, é todo um trabalho de pesquisa que tem que ser desenvolvido para resgatar essa memória. Falando, estamos falando sobre o violão erudito e o violão na história, e o violão contemporâneo, a música que você mostraste agora, no começo do programa, ela tem outros elementos, entre esses vários elementos, que eu vou mostrando aqui, mais um entre voz e violão, tem mais vozes, mais vocalizes, nesse single que já está no ar, mas também elementos percussivos, tem muitas coisas nesse single. Tem, esse primeiro single, ele é um... Aqui eu fiz uma versão pocket, vamos colocar assim, porque enquanto hoje a gente tem uma tendência de músicas mais curtas, e até a dois minutos, e eu sempre fiz músicas curtas. Nesse momento, não sei, o meu processo de composição com a pandemia mudou um pouco, porque muitas vezes eu fazia homenagem, às vezes, aos encontros, aos lugares, às coisas que eu estava vivendo com a música, e durante a pandemia isso não aconteceu. Então, é uma coisa meio que de olhar para dentro, de resgatar as coisas que a gente está sentindo, que está vivendo naquele momento. uma música longa, de quase cinco minutos, memória, onde eu fiz mais de um violão para essa música, então, quem for procurar o single nas plataformas digitais vai encontrar outros elementos, vai encontrar os vocais, como já adianto que para o segundo single, o Verdade, tem a participação do Everton Rodrigues, que fez uns arranjos de cordas para acompanhar o violão. Então, é uma busca de novos elementos e de complementar um pouco esse estilo de composição que eu desenvolvi. E o show? O show, você vai estar sozinha no palco, vai estar mais ou menos com a sua parceria, Cris Amoretti, como é que vai ser? Cris vai fazer uma pequena participação em duas músicas, que tradicionalmente ela faz os vocais, o restante do show eu vou fazer sozinha. Eu e Três Violões, porque nesse período também eu acabei desenvolvendo algumas composições com novas afinações, então, aí também tem surpresas, são composições até que já estão, tem vídeo no YouTube e tudo, mas que eu nunca fiz ao vivo, por esse hiato que a gente teve nas apresentações, então, acho que tem bastante novidade para o público, acho que vai ser um repertório bem interessante. Bom, então, é fundamental as pessoas passarem por lá, é na Fundação E-Carta, que a gente já conversou com o André Venzon aqui, a gente já falou onde fica, ali na João Pessoa 943, a entrada é franca, e para quem ainda não conseguir estar lá, tem transmissão ao vivo pelo canal no YouTube da Fundação E-Carta, então, não tem como não assistir, não tem desculpa para não assistir, então, o show high amanhã a partir das 18 horas. Então, vamos fazer o seguinte, falando em música, queria agradecer mais uma vez, André, obrigado pela tua presença e parabéns pelos 10 anos de produção ao violão, e a gente encerra escutando mais uma música com a André Perrone, e a gente volta na segunda-feira com mais um Estação Cultura, a partir das 6 horas da tarde, lembrando que a gente tem uma representação às 10 horas da noite, pegou aqui no finalzinho das 6 horas da tarde, quase 6h30, volta aqui às 10 horas, chegou lá pelas 10h30, e aí tu confere no canal da TVE no YouTube, certo? A gente fica com mais um pouquinho da música da André Perrone, bom final de semana a todos e até segunda-feira. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.